Sopra em mim com seu fresco E quando vem encalmaria É uma brisa que faz mudar E a paz nos traz Quando vem com cheiro seu É uma ventania E vem me levar Me balançar e me buscar Que a vida é um vento E vai a qualquer lugar Vai além e volta Pode tudo mudar Abre o céu, fecha o mar, faz chover parar Clarear, faz rodar Vem nos carregar Pra amar, faz voar Iê, iê, a Iê, iê, a Iê, iê, a Iê, iê, a Sopra em mim com seu fresco E quando vem encalmaria É uma brisa que faz mudar E a paz nos traz Quando vem com cheiro seu É uma ventania Que vem me levar Me balançar e me buscar E a vida é um vento E vai a qualquer lugar Vai além e volta Pode tudo mudar Abre o céu, fecha o mar, faz chover parar Clarear, faz rodar Vem nos carregar Pra amar, faz voar Iê, 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 a 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 Iê, 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 a Iê, 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 a Iê, 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 a Obrigado.